Olá pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui e eu vou mostrar para vocês bem rapidamente duas funcionalidades que foram incorporadas ao Teams integradas ao seu Outlook. Você que usa o Outlook instalado no computador, seja o Outlook para Windows ou para Mac, agora nós temos alguns novos botões dentro do Outlook dentro do seu calendário. Então você clica lá na opção calendário dentro do seu Outlook e lá você vai ver agora a função Reunir Agora, que foi um novo botão incorporado ao seu Outlook. E ao clicar sobre essa funcionalidade, você conseguirá usar a função Reunir Agora, que já era presente dentro do próprio Teams. Thiago, para que isso funcione o que é necessário? Primeiro você tem que estar com o Teams na sua máquina aberto. Se você não estiver logado no Teams, ele não vai conseguir abrir a janela de Reunir Agora, beleza? E a outra funcionalidade que nós agora podemos usar dentro de uma reunião, dentro do Outlook, é clicar na opção de Nova Reunião, que é tradicional dentro do Outlook, todo mundo já sabe como fazer, mas além de criar uma nova reunião, você tem a função agora Settings ou Configurações. Ao clicar em Configurações, você pode clicar em Meeting Options ou Configurações, né? Opções de Reunião, e vai abrir para você, pessoal, um novo menu, que já era possível acessar dentro do Teams, mas agora, dentro do próprio Outlook, você conseguirá modificar as configurações da reunião, de quem vai poder ignorar o lobby, todo mundo da organização, apenas você, pessoas de fora, também as configurações de quem serão os apresentadores, apenas você, especificar pessoas, até mesmo agora permitir se o chat vai estar habilitado ou não, e se as reações ao vivo do Teams também estarão ativadas durante essa sua reunião. Muito mais fácil, né? Pois você não vai precisar abrir o Teams ou acessar uma outra janela de configurações para mudar essas permissões de apresentação, de ignorar o lobby, entre outras configurações que podem ser feitas diretamente no Outlook. Beleza? E aí, bem legal essa novidade, né? Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu feedback e confere também a nossa playlist de vídeos sobre o Teams que nós temos aqui no canal. Um forte abraço, espero que possamos nos ver em próximos vídeos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!